Bom dia galera, bom dia a todos aí, aquele abraço, o sabadão abençoado a todos aí, a nós por aqui acelerando, BR242, aqui a BR que liga em Brasília, estamos acelerando o carro aí, Barreiras da Feira de Santana, é isso aí galera, paz saúde, sucesso e esperança sempre em dias melhores, o importante dessa vida é isso, fazer o que gosta, saber que a família e os amigos estão bem e vamos que vamos, cuidando das obrigações, só desfilando o tapetão e ouvindo o solzão aí, vai velho pra frente galera, aquele abraço. Não tenho onde morar, simbora meu povo, uhuuu! Quanto pude pra quem me permite, pegue mais um deles no tempo, mantendo seus amigos, ele vai me dizer quePouco, mãe, pelo vídeo por causa de seu amor, Fiquei não voltar na cidade velhada, faz um morador de ruas, Fiquei não voltar naエ lite nao, Fiquei não voltar na sua cidade velhada, Mais um morador de rua Se a gente não volta O molé De ser sua Simbora, povo! Aqui é cor e cacete, hein? Só na proteção divina Nada nos aborrece, nada nos entristece, hein? Nada reclamar, só agradecer, tá bom? É isso aí, galera! Acelerando o carrão, hein? Daqui a pouco nós estamos no Feira de Santana ali, hein? Você tá doido? Não tem bar que ganhar Uhul! Sai do seu amor De não voltar A cidade Mais um morador de rua Se a gente não volta Se a gente não volta Vem com o meu sonho e chico Se a gente não volta A cidade vai ganhar Mais um morador de rua Se a gente não volta Se a gente não volta Se a gente não volta Vem com o meu sonho e chico É isso aí, galera! Aquele abraço Tchau, obrigada! Tchau, obrigada! Eu tava tão certo Quando eu decidi Pedi a sua mão Mas a esperada que eu fiz E você já foi Não sabia o que estava ruim Simbora, meu povo! Cinco mil reais Eu mesmo gostei Se a gente não me dança E ninguém Achei a minha passada Poder no cartão O lugar do mundo O lugar do mundo É uma solidão Se a gente não me dança Aliança Tchau, obrigada, galera! Beijo! Tchau, obrigada, galera!